E é assim que eu tô lançando a minha empresa de tecnologia sem saber programar. Pessoal, o lançamento da Umbrelone tá cada dia mais próximo, olha só, dia 17 é o dia oficial do lançamento. Só que pra isso acontecer, a gente tá tendo que fazer algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, hoje a gente fechou uma parceria, né? A gente tá buscando isso, na verdade, fechar uma parceria com uma empresa de Pentest. A gente, basicamente, é uma empresa que vai testar a nossa tecnologia. Eles vão tentar invadir o nosso sistema, eles vão ver o que tá tendo de erro ou não. Por quê? Porque pra gente, a segurança é fundamental. A Umbrelone vai ser uma plataforma extremamente segura pra você ter a segurança de vender lá dentro, de saber que ao vender, você vai receber 100% do seu dinheiro sem problema algum, de saber que você não vai ser hackeado, que o checkout não vai cair, coisas do tipo. Então, a gente tá tendo que focar bastante nisso, né? Em garantir a segurança do nosso sistema. Então, a gente tá tendo que fazer algumas reuniões pra fechar com uma empresa de Pentest. Que é exatamente isso que eles fazem, né? Então, só hoje eu já tive umas quatro reuniões, minha agenda tá lotada por conta disso. Porque hoje já é dia 4 e o lançamento é dia 17. Então, tá chegando a hora, galera. E em paralelo ao teste, né? De Pentest e tudo mais que a gente já tá fazendo, eu tenho que começar agora a captação dos anúncios, né? Porque já tem muita gente que se inscreveu pro evento do dia 17. Inclusive, caso você esteja perdido aqui, o que que tá acontecendo? No dia 17 de novembro desse mês, a gente vai fazer o lançamento oficial da Umbrelone, que é a minha plataforma de pagamentos pra você que vende cursos online ou produtos físicos, tá? Então, pra você que quer viver do marketing digital, essa é a plataforma mais completa pra você. Então, a gente tá trabalhando tem um ano já nesse projeto, justamente pra agora, dia 17, fazer o lançamento. E pro lançamento, nós vamos fazer uma aula ao vivo, no dia 17, onde eu vou te mostrar tudo que você tem que fazer pra criar o teu produto, pra vender e pra ganhar dinheiro na internet de fato. Afinal, se eu não te ensinar como você pode ganhar dinheiro, eu também não ganho dinheiro, né? Porque eu só ganho se você ganhar, né? Se você vender. E ao final dessa aula, eu vou abrir vagas, né? Pra nossa mentoria. Vai ser um acompanhamento de dois meses, onde a gente vai criar produtos juntos. Eu vou avaliar ali os seus produtos, te ajudar de fato a vender. Então, vai ser um evento muito legal. E pra você se cadastrar, é simples. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e entrar lá no grupo do WhatsApp, porque no dia 17 eu vou mandar o link, beleza? E pra isso, pessoal, eu tô tendo que fazer muitos anúncios. Então, eu tô viajando aqui na maionese, porque eu tô fazendo anúncio aqui na cozinha. Tô tendo que fazer anúncio lá no quarto. Tô tendo que fazer anúncio em tudo que é canto. E eu moro num apartamento que não é tão grande. Então, eu gosto de fazer vários anúncios de formas diferentes, de formatos diferentes. Então, vocês vão ver os bastidores disso tudo, tá? Vocês vão acompanhar aqui comigo. Eu vou pegar agora meus equipamentos, a câmera, e colocar aqui. Acho que vai ser aqui mesmo. O que você acha desse cenário, pessoal? Esse cenário, bem assim, ó. Eu acho que é um bom cenário pro vídeo, né? Pro alguns anúncios. Então, vamos gravar alguns anúncios dessa forma agora. Câmera no lugar. Então, agora, vamos sentar aqui e gravar algumas coisas. Vocês vão ver os bastidores disso tudo, hein? Vem lá. Vamos lá, né, galera? Filmar isso aqui, cara. Pra quem me pergunta, eu vou usar esse microfone aqui, ó, da Boia pra gravar. Eu coloco isso aqui no celular e uso esse daqui aqui no peito. É um microfone que custou, acho que uns 200 reais e ele é bom. Então, é um custo-benefício legal pra você aí que quer começar a gravar vídeos, né? Vamos lá. Tá baixo demais aí, hein? Epa. Isso eu sinto falta lá no estúdio, viu? Lá no estúdio a gente tinha todos os equipamentos, espaço e tudo mais. Isso eu sinto falta. Mas foi por uma boa causa, né? Agora sim. Já podeu pra pensar que tem menino de 18 anos ganhando mais dinheiro que você que ficou 5 anos na faculdade? Isso tudo porque eles sabem de uma ferramenta muito importante pros dias de hoje, que é o marketing digital. Eles aprenderam a como ganhar dinheiro com a internet. E é isso que eu vou te ensinar no dia 17 de novembro, quando tivermos o lançamento da Umbrelone, que é a minha plataforma de pagamentos pra você que quer vender os seus cursos online. Como a minha plataforma, eu só ganho dinheiro se você também ganhar dinheiro, então o que eu vou te ensinar no dia 17 vai ser realmente uma entrega genuína. Eu preciso te ensinar. Então eu vou realmente te mostrar do zero tudo que a gente faz aqui pra ganhar dinheiro e você pode replicar também, beleza? Pra você se cadastrar é simples, só clicar aqui no botão desse anúncio, entrar no grupo do WhatsApp que eu criei e aí, lá dentro, eu vou enviar o link dessa aula no dia 17. Fechou? Te vejo lá. Olha aí galera, esse foi um dos anúncios, falei super bem, né? Nem precisou repetir. E o que que acontece? Esse tipo de anúncio eu vou rodar apenas pra público quente. O que que isso quer dizer? Pessoas que já me seguem, pessoas que já me conhecem. Por quê? Porque é um anúncio onde eu não entrego muito conteúdo ali, entendeu? É uma entrega realmente muito... As pessoas que vão ver esse anúncio, elas já me conhecem, então elas já sabem do que que se trata, né? Eu vou gravar daqui a pouco outros anúncios pra público frio, né? Pra pessoas que nunca me viram na vida. Então eu preciso dar um contexto um pouco maior. Óbvio que eu gravei rápido aqui, ainda vou editar, vou deixar bonito esse negócio. Mas vocês vão acompanhando, vamos lá. O legal, pessoal, é que já tem, olha só, muitas e muitas pessoas no lançamento. Já tem mais de 500 pessoas no grupo e tudo de forma orgânica. Agora que eu vou começar a captação paga, né? Dizendo, então a gente quer captar aí pelo menos uns 2, uns 3 mil leads, assim. Pra que no dia a gente consiga pelo menos aí uns 300, 400 novos cadastros. Pra ombrelon, então vai ser legal. Então estamos com boas métricas, né? Então a gente vai começar a captação amanhã. Vai rodar aí uns 10, 12 dias de captação. Tá show de bola. Nossa, galera, eu gravei bem uns 50 criativos agora. Tô cansado, minha voz tá doendo. E sabe qual que é o pior de tudo isso? O pior é entre aspas, né? Vamos ser justos. É que desses 50 criativos que eu fiz, uns 2, 3, 5 no máximo vai ser o que vai performar muito bem, entendeu? Então muita gente aí também, isso é um ensinamento, né? Às vezes você tá rodando anúncios, você faz um, dois anúncios e acha que é isso. Pronto, achei o meu anúncio e não tá vendendo a culpa do mundo. Não, às vezes você só fez poucos anúncios, né? Então você realmente tem que fazer muito volume. Agora que eu acabei lá de gravar, tenho que montar esse espelho. Vocês lembram nos vídeos anteriores que eu montei um espelho bem ali? Só que, olha como que tá estranho esse espelho. Ele ficou, galera, torto. Olha aqui, olha o tamanho da minha perna. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele tá totalmente desregulado. Aí a gente mandou trocar. Aí chegou aquele ali e também chegou pra mim... E também chegou pra mim a melhor coisa de ser blogueiro, cara. Recebidos, recebidos do dia aí. Fiz uma parceria e ganhei agora café de graça por um tempo. Olha só, então agora eu vou poder tomar meu cafezinho patrocinado. Pra quem trabalha com tecnologia, sabe, né? Não que eu trabalhe com tecnologia. A minha empresa é de tecnologia. Quem faz as coisas de tecnologia são os meninos ali, mas... Vocês entenderam. Só que agora já são oito da noite, então se eu tomar café agora, eu não durmo mais. E aí, galera, como que a gente faz, inclusive, pra organizar esses anúncios e tudo mais em relação a gastos, orçamento, etc. A gente aqui trabalha com orçamentos por área, né? Então a gente tem um orçamento pra área de tecnologia, o que possibilita, por exemplo, a gente contratar pessoas. A gente tem um orçamento pra área de marketing, o que possibilita a gente fazer esses lançamentos, possibilita comprar presente, comprar... Enfim, fazer coisas de marketing, né? Então, pra esse lançamento, qual que é o nosso objetivo? É captação de novos clientes. Não necessariamente pessoas que já vendem, mas clientes, né? No geral. Por quê? Porque a gente entende que a pessoa que não vende hoje, ela pode vender amanhã, né? Isso é um grande erro, ao meu ver, né? De plataformas que já existem. Elas só querem dar conta, ou só querem trabalhar com quem já vende. É muito fácil pegar um cliente que já vende, né? Porque ele já te dá o benefício. Agora, pegar alguém que não vende, que só quer fazer o negócio acontecer, as plataformas não querem, né? Então, isso a gente quer muito. Porque eu fui já um cara que não vendia e hoje eu vendo muito. Então, a gente quer realmente moldar essas pessoas e ensinar pra que essas pessoas daqui a pouco estejam vivendo nesse mercado também. Então, o nosso objetivo é captar algo em torno de 300 novos clientes em uma tacada só nesse lançamento, né? Obviamente, terão clientes que vão vender e terão clientes que não vendem ainda. Por isso que a gente vai ensinar, né? Por isso que nessa aula do dia 17, que inclusive o link de inscrição tá aqui na descrição desse vídeo, a gente vai realmente te ensinar, né? Então, vai ser um desafio legal. E a gente tá aqui, galera, numa full time aqui, dedicado mesmo a fazer uma sprint aqui pra lançar o melhor produto pra vocês. Olha aqui, a gente tá com o Gustavo e com o Cleiton aqui de um lado trabalhando na programação. Os nossos designers estão ali, ó, trabalhando aqui no Figma em relação à plataforma, funcionalidades e atributos que a gente vai lançar. Eu, como tô atuando muito nessa parte de marketing, tô aqui produzindo conteúdo, tô aqui trazendo vocês lá pro lançamento, Então, o time tá todo comprado, todo mundo junto, em prol de um objetivo. Que é bombar no dia 17! Eu, inclusive, fechei uma parceria com o Augusto, que é um cara lá da minha igreja, amigo meu. E ele trabalha com sonoplastia, essas coisas. Porque no dia 17, aqui na sala de casa, a gente vai fazer tipo um estúdio mesmo. E vai ter, tipo, troca de câmeras, slides. Então, assim, vai ser uma aula muito fera mesmo, sabe? Então, a gente vai fazer todo um esquema aqui. Minha casa não é mais casa, virou estúdio mesmo de gravação. Mas é necessário, né, galera? Porque eu já sei que muito em breve eu vou pegar um escritório de novo, né? Ficar trabalhando de casa não é muito bom, não. Mas eu quero pegar o escritório com um objetivo. E esse objetivo vai ser a construção do time comercial da Umbrelone. Como assim, time comercial? Deixa eu explicar. Olha, existem várias formas de captação de clientes. Uma delas é o que a gente chama de outbound. O que é isso? O que isso quer dizer? São estratégias onde a gente vai, de forma ativa, prospectar clientes no mercado. E pra isso, a gente precisa de um time comercial. Nós precisamos de um exército de comerciado, né? Um exército de pessoas indo atrás de clientes e, obviamente, trazendo um benefício pro cliente. Ninguém vai sair de uma plataforma consolidada pra vir pra Umbrelone simplesmente porque acha esses vídeos que eu faço legal. Não. As pessoas viram pra Umbrelone porque vai ser melhor pra elas. Você aí que tá assistindo, eu não quero que você venha pra Umbrelone só porque você gosta de mim. Eu quero que você venha pra Umbrelone porque vai ser melhor pra você. Dessa forma, e essa é a única forma, inclusive, de você vir e ficar, entendeu? Porque eu não quero que você venha, faça uma venda e nunca mais volte aqui. E esse é um dos nossos objetivos, ter um time comercial frenético. E pra isso, o escritório vai ser necessário. Então, o time comercial da Umbrelone vai ser algo pique lobo de Wall Street, sabe? Mas na parte boa, onde a gente vai estar realmente muito focado ali em construir algo bom, tanto pra gente quanto pros nossos clientes e em relação até remuneração. A galera do nosso time comercial, a gente criou aqui um plano de carreira pra que eles ganhem bem. Eu sou muito a favor do empreendedorismo onde todo mundo ganha, sabe? Se eu ganho, o meu funcionário tem que ganhar, o meu cliente tem que ganhar. Acho que só dessa forma é sustentável, só dessa forma vira o jogo pra todo mundo e por muito tempo, sabe? Então, esse é um caminho que a gente quer seguir muito aqui na Umbrelone. E tá sendo cultura nossa, né? Apesar de a gente trabalhar de home office, tá sendo bastante cultura da nossa empresa trazer esses benefícios tanto pra gente quanto pros nossos clientes, pros nossos funcionários e tudo mais. Só que também a gente tem que entender alguns pontos que, pro meu cliente vir, eu preciso também ter funcionalidades que só eu tenho ou inovações. Se eu ficar só competindo por taxas, se eu achar que a galera só vai vir aqui pra Umbrelone porque eu tenho taxas menores, eu vou virar varejista e eu não quero isso. Eu quero sim que a Umbrelone tenha taxas competitivas melhores do que várias plataformas do mercado, mas eu quero que aqui tenha um ecossistema, ferramentas, coisas que vão realmente te ajudar a ganhar mais dinheiro porque o ecossistema é bom, entendeu? E isso vocês vão ver nos próximos episódios. Só que antes disso, galera, eu preciso mostrar pra vocês o meu objetivo agora. Ó, tô aqui cheio de suplemento novo. Por quê? Galera, não dá pra ter esse shape de frango mais, cara. Não dá. Já tomei minha decisão. A partir dos próximos episódios, vocês vão ver a minha evolução na Umbrelone e também a minha evolução na academia no shape. Não dá, galera. Tem que ter um shape, cara. Na verdade, não é algo que eu me incomodo muito, mas é algo que eu quero melhorar, né? Então, se é algo que eu quero melhorar, vou focar nisso também nesses próximos dias. Agora, deixa eu voltar aqui pra minha mesa, porque o trabalho, ele é infinito. Dia 17. Ó, eu fiz até dois formatos. Um de frente e um de costas ali, né? Porque dependendo do vídeo, eu preciso usar o espelhado. Então, olha só. Já editei os criativos. Amanhã já estão todos no ar. Agora eu vou ter a última reunião do dia. E eu tô muito cansado, gente. Até o dia 17 eu não tô dormindo direito. Eu só trabalho. Sorte que eu jogo tênis em algum momento dessa semana aí, senão eu vou ficar louco. Mas é isso, faz parte. Depois do dia 17 a gente vai começar a colher os frutos, né? Muita gente vai entrar na plataforma, a gente vai de fato lançar o negócio. Vai ser muito legal. E eu quero que realmente você esteja lá, tá? O link pra você se cadastrar tá aqui na descrição. Tô ali na reunião com o JP. Deixa eu ir lá antes que ele brigue comigo. Galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.